Tô indo! É na sua área professora ou não é, diretor? Ele chegou! Ele também tem nada! Hum! Tô indo! Tá indo! É a nossa área professora ou não é, diretor? Eu não sou um novo QJ Não, não é ele Me guarda Um menino ali Eu estou vendo, vamos fazer Esse menino é tão bom Onde eu prefer Onde eu? Sim O que ano vai ter hoje? Até morro, Chula Eu não quero saber de você Ficar assustando as pessoas na escola, moleque Hum? Cala a boca Quem tem aquele pivete ali? Não sei, não é? Não, não é ele o tal... Não é ele o tal... Ele também é da pâmela espécieira. Os professores morreram, você já sabe, né? Sim, sim. Eu estou no espelhano do cadete do mundo. Não sei. Eu vi muito. Léviê. Que? Por que você trouxe água que deu raça de tremor? Não sei, né? Professor, deixa eu fazer umas troquinhas de você aqui? Deixa eu dar uma saída. Mota, que leveiro. Eu disse na palavra, né? Também. Léviê, você vai para a adoção. O quê? A adoção. Pera aí que eu vou ajeitar a minha voz. Léviê? Oi. Você vai para a adoção. Droga. Só que eu vou te adotar. Não, quem vai se te adotar vai ser o maconha. Marcinha, fica tranquilo. O maconha ele está bonzinho agora. Uhum. Estou brincando. É uma joga. E agora é uma situação. Eu vi um novo professor chamado Peru. Martin Jackson. Preciso ir no banho. Tu não vai vir? Ah. Eu estou falando nada. Tá bom. Tá bom. Para. Não quer apanhar, é? Hum. Não se perdeu o outro. Vou chamar o consulto aqui agora, vou chamar a polícia, vou chamar até a base militar. Sou exagerado. Vai tomar do seu cu. Guarda, pode botar esse navio para fora da minha sala, que eu gentilmente agora ou ele sair? Isso aqui. Ah, eu dou licença, vai. Obrigado. Eu vou voar. Ah, o que foi agora? Não é para aquela sala não. Eu estou liberado, tomando o cu. Ai, querido moleque. Professor. Beleza? Aham. Estava comendo mandioca. Ai meu Deus do céu. Eu não sou professor mandioca não, eu sou professor cérebro. Cérebro. Eu sou um zumbi. Ah! Zumbi formante. Aham. O que é que tu está espiando ali? Espiando onde? Ah, não sei. Não sabia. Aqui. Ah! Olha ali, olha ali, olha ali. Aham. Você vai lá, olha ali. Aham. Eu vou lá, olha ali. Não sei. Não sei. Ah, também. Ah, eu não vou lá. Ah, eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Aham. Obrigado.